Pelas rodovias federais que cortam Goiás, existe um esquema criminoso que fomenta o tráfico de drogas. Segundo a PRF, somente em 2023, 134 suspeitos foram presos transportando maconha e cocaína para outros estados. O perfil dessas pessoas geralmente são aquelas de baixo poder aquisitivo, com diversas dívidas, ou que já atuam no esquema há bastante tempo, a mando de organizações criminosas, que usam de diversos meios para tentar despistar a fiscalização. Elas são conhecidas também como mulas, porque se submetem a transportar poções de drogas em viagens arriscadas pelas rodovias. Elas são aliciadas pelo traficante e elas recebem a passagem para se deslocar até regiões de fronteira, e nisso elas pegam um encomendo, seja uma mala, algum objeto, e elas vão estar transportando esse objeto sem saber até para quem vão entregar. Viajo geralmente de ônibus e não tem muitas informações, até chegar ao local onde a pessoa vai receber ali a mala que ela está transportando, o objeto que ela está transportando, e ela futuramente recebe o pagamento dela. É um dinheiro que vem fácil, mas que na maioria das vezes não compensa. Para ilustrar a ousadia deste esquema, vamos relembrar este caso que aconteceu no ano passado, na BR-153, em Porangatu. Uma mulher de 26 anos, aparentemente, sem levantar suspeitas, viajava num ônibus interestadual, que seguia para a cidade de Paraupebas, no Pará, na companhia do filho, de apenas 3 anos. Na bagagem, para surpresa dos policiais, foram encontrados quase 6 quilos de cocaína. A mulher que já tinha passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e desacato, foi presa novamente, e a criança entregue ao Conselho Tutelar. Uma manobra parecida na tentativa de driblar a fiscalização aconteceu na BR-364, em Jatai, região sudoeste de Goiás. Um carro com um casal e o filho de 3 anos foi parado no posto da PRF, devido problemas nos faróis. Durante a vistoria no veículo, foram encontrados 52 quilos de cocaína escondidos nas partes ocultas do carro. O casal foi preso em flagrante. Em 2023, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 10 toneladas de drogas, avaliadas em 74 milhões de reais. Para os grandes traficantes, utilizar esse tipo de mão de obra é vantajoso, já que se uma mula for presa, os prejuízos financeiros são menores. Por outro, além do perigo de ir para a cadeia, as mulas estão sujeitas à possibilidade de se envolver cada vez mais no mundo do crime e ser punida até com a morte pelo contratante. Algumas cargas são muito valiosas, né? Cocaína, chega a valer milhões uma carga transportada num carro ou nessas malas. Então, o proprietário da carga vai estar cobrando essa perda que ele teve ali de valor financeiramente. A pessoa pode ser ameaçada, pode ter que pagar com a própria vida se ela não fizer o que o traficante ali queira que a pessoa faça, na verdade. Há seis anos, a Polícia Rodoviária Federal, aqui do estado de Goiás, criou o grupo de operações com cães para intensificar esse tipo de fiscalização em todas as rodovias federais. São cinco animais, como a Amanda, que dão assistência nessas operações, inclusive, que acontecem em 13 barreiras da PRF aqui no estado. E vem dando resultado esse tipo de operação com esses animais. O grupo de operações com cães da PRF atua em todo o estado de Goiás, em todos os nossos postos. A gente tem algumas operações e até mesmo em outros estados do Brasil. A gente tem levado os cães para trabalhar, seja no Distrito Federal, Mato Grosso, Paraná e em diversos estados. A Cadela Amanda participa há três anos do grupo de operações de cães. A destreza do animal resultou em diversas apreensões, que não ficam restritas apenas nas rodovias. Se estende para outros locais apontados por integrantes do esquema. E o resultado, na maioria das vezes, é a confirmação do flagrante de tráfico de drogas. A PRF conta com atualmente cinco canjos de faro e eles são treinados para encontrar o que a gente precisa. No caso, eles têm um treino para encontrar os entorpecentes, armas e munições. A gente tem uma situação de treino, uma rotina, onde eles vão estar procurando, seja em malas, em veículos, em caminhões. Então a gente passa os cães nessas situações, onde para ele é uma brincadeira. Ele vai estar fazendo ali uma caminhada, vai estar treinando pelo olfato dele aquela situação e quando ele encontra, ele ganha o prêmio dele, que geralmente é um brinquedo. Nada escapa do faro aguçado desses cães. O filhote Baruch, de dois anos, logo no primeiro dia de trabalho, encontrou cinco quilos de maconha escondidos no fundo falso de um pequeno móvel que era transportado num ônibus interestadual. Em outra operação, ajudou na apreensão de 60 quilos de cocaína escondidos no teto de uma caminhonete. Os cães têm cerca de 30 vezes o olfato é mais aguçado do que o humano. Então auxilia muito o nosso trabalho, ganhando o tempo do policial e é uma própria eficácia também na nossa abordagem. E durante o carnaval, o grupo de operações de cães intensifica as fiscalizações nas rodovias do estado. O grupo de operações com cães no foco é de combate ao tráfico, combate aos outros ilícitos, de armas, munições. E a pessoa que tentar fazer isso durante o carnaval, a gente vai tentar encontrar ele aqui. O grupo de operações com cães no foco é de combate ao tráfico, com cães no foco é de combate ao tráfico, com cães no foco é de combate ao tráfico.